Um gravíssimo acidente envolvendo um trabalhador que estava pilotando uma motocicleta de cor preta aconteceu nas imediações da Avenida Amazonas com Rua Mané Garrincha, bairro Socialista, no setor leste da capital rondoniense. O motociclista não conseguiu desviar de um cachorro que estava cruzando a Avenida Amazonas, chegando a bater e perder o controle do veículo, caindo violentamente ao solo. Uma guarnição da Polícia Militar estava passando no momento do acidente e controlou o trânsito, sendo solicitado de imediato a presença da ambulância da PRF com a presença dos militares do Corpo de Bombeiros e também a Polícia Militar de Trânsito. Infelizmente, o rapaz teve a perna direita quebrada, sendo necessário colocar uma tala para imobilizar, pois a vítima estava gritando de fortes dores. O animal acabou morrendo no local do acidente e ninguém apareceu para se identificar como dono do cachorro. Familiares do motociclista chegaram no local desesperados e pediram a reportagem para alertar aos vereadores no objetivo de solicitar à Prefeitura providências para localizar os donos desses animais soltos nas ruas e punir, de acordo com a lei. Ou até mesmo o resgate desses animais para o setor de zoonose, pois eles sofrem também pelo descaso de alguns irresponsáveis que pegam para criar e acabam deixando-as soltas pelas ruas da capital. Aqui, Rosinaldo Guedes, para o jornalismo do SGC.